Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo mais uma skin aí do Fall Guys, dessa vez a skin em versão Pikachu. Eu não sei se essa skin, na verdade ela existe de verdade, tá? Achei na internet esse desenho aqui, achei muito legal de fazer mesmo pra vocês aí. Então hoje eu vou desenhar a skin Pikachu do jogo Fall Guys, beleza? Se quiser ver mais vídeos assim como esse, aqui em cima tá passando um cardzinho, tá? Com vários desenhos de Fall Guys ali, só clicar ali e olhar os desenhos, que é tudo de como desenhar, beleza? Vamos usar hoje uma canetinha Unipin pra fazer o contorno do desenho. Lápis de esboço vai ser o lápis HB2 da Maped, canetinha... não, canetinha não, borracha preta, tá? Pode ser branca se não tiver preta, né? E um apontador também, ok? Então sem mais enrolação, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, pessoal, não esquece, tá? E vem pro vídeo. Vamos começar aqui então o desenho, primeiro passo aqui, ó, o lápis, né? Vamos fazer um círculo, ele é bem oval, na verdade, é assim, ó, um circulozinho oval assim, ó. É como se fosse um ovo mesmo, tá? Bem ovo, ó. Assim, desta forma, tá? Fazer o que agora aqui, pessoal? Que a gente faz um círculo aqui no meio, ó, mais pra parte de cima, assim, né? A gente faz um circulozinho. Desta forma assim, ó, bem fácil, tá? Depois disso, pessoal, a gente puxa aqui, a gente puxa um pequeno narizinho, só, ó, assim, quase um triangular mesmo, ó. Fizemos aqui um olho, que é um circulozinho também, ó, aqui um pouquinho mais quadrado, tá? A gente faz assim, desta forma. Faz um pontinho aqui no lado também, ó, assim. Mesma coisa aqui também, ó, mesmo símbolo, mesmo símbolo não, mesmo círculo, né? Meio quadradinho também, assim, ó, que é os olhos do falgaz aí, né? Faz também um pouquinho pro lado assim. Vai ser preto essa parte de casa toda preta, tá bom? Então, vou dar uma fortalecida um pouquinho mais aqui no círculozinho, ó. Lembrando, pessoal, que esse desenho aqui é bem fácil de fazer mesmo, bem simples, tá? Só acompanhar o passo a passo aí e ir pausando o vídeo que tu consegue fazer com certeza, tá? Feito isso, a gente faz um pouco mais uma linha aqui embaixo, ó. Aqui assim, mais ou menos, tá? Depois disso, pessoal, a gente puxa a linha aqui, a gente fez no comecinho lá, que é, ó, pra cá, mais ou menos aqui, assim. Essa linha vai subir lá, ó. Vai fazer a voltinha do círculo lá em cima. Aqui a gente dá um pouquinho mais de espaço aqui, ó, porque ele tá um pouquinho de lado, tá? Deixa eu ir pra cá um pouquinho e a gente faz a voltinha aqui da cabeça, ó. Ele é bem redondo mesmo, é assim mesmo o desenho, tá? Puxamos aqui, beleza. Fazemos o que agora? Então, pessoal, as orelhas, ó. Aqui assim, mais ou menos, a gente deixa um espacinho e puxa a linha lá pra cima, ó. Até aqui assim. E aqui a gente faz um pequeno corte pra cá e já puxamos a orelha aqui pra baixo, ó. Encaixou aqui, a gente faz mais um cortezinho aqui, ó. Beleza. Parte de cá, outra linha pra lá. Sai aqui um pouquinho mais pro lado agora, tá? Tá jogado pra lá, assim, ó. Aqui. A gente puxa a linha aqui e vai levando pro lado de cá. A gente puxa mais uma linha assim também, ó. Beleza, prontinho também aí. Primeira parte do desenho tá pronta, tá? Vamos fazer agora aqui um círculo, assim, bem oval mesmo, ó. Só que é oval na vertical, tá? Que é pra cima, né? E aqui também a gente faz um pequeno oval assim, ó. Meia lua, né? Não chega a ser bem oval, tá? Faz o oval aqui e meia lua ali, ó. Tá pronta a parte da cabeça do desenho aí, tá? Já tá prontinho, pessoal. Bem fácil, né? Bem básico, né? Vamos fazer agora aqui a parte do corpo que é o restante do desenho, tá? Vamos marcar uma marcação primeiro aqui, ó. Uma linha descendo aqui. A gente fecha aqui embaixo, ó. Essa linha assim, tá? Lembrando que a linha de cá, como tá um pouquinho mais pro lado, a gente puxa um pouquinho mais pra cá, ó. Vamos levar a linha lá pra cima também, ó. Arredondando assim, tá? E aqui também. Pra cá a gente vai puxar um bracinho daqui, ó. Vai vir daqui assim, tá? Pro lado aqui. Ela passa um pouquinho da parte do quadril dele aqui, ó. Passa um pouquinho, tá? A gente faz só uma linha pra cá, ó. E faz um outro dedo aqui de cima já, ó. Assim. Mais um outro pequeno aqui e leva lá pra cima. Tá vendo? É bem básico, né, pessoal? Bem fácil mesmo, ó. Três dedinhos assim, bem fácil, tá? Beleza, fechou aí. Vamos fazer a parte do lado aqui de cá agora, ó. Aqui a gente vai puxar a linha daqui, ó. Aqui de cima, mais ou menos, ó. A gente faz uma pequena voltinha aqui. Ok. E aqui assim a gente puxa o outro braço. A gente faz uma pequena volta pra cá primeiro, ó. Puxa o braço assim, ó. Beleza. Aqui a gente faz só um cortezinho pro lado, ó. Puxa um dedo, tá? E faz mais dois aqui, ó. Faz um. A verdade é três, na verdade, né? Três dedos aqui, ó. Assim. Na parte de caixa tem mais um, mas não aparece. Eu vou botar ele aqui assim. Não vai aparecer o dedinho, então, aqui, ó. No desenho aqui não aparece, tá? Desta forma assim. Puxar a parte das perninhas agora aqui, ó. A gente faz. Divide a linha no meio aqui do desenho, ó. Puxamos uma perna pra cá, ó. Assim. E outra perna pra cá. Desse jeito assim, tá? A gente faz uma descidinha aqui, ó. Encaixa o primeiro pezinho aqui. Assim. E pra cá. Puxa a voltinha de novo. Mesma coisa que aqui, ó. Puxa a voltinha pra cá. E encaixa a perninha pro lado também, ó. Cortar um pouco pro lado, né? É assim que é a patinha aqui, tá? A perna dele, né? Pezinho, na verdade, né? Assim, desta forma. Beleza. Fechou aí. A gente faz só um mini triângulo aqui, ó. Uma linha pra cá. Encaixa aqui, né? Que é a partinha aquela do... Do Pikachu ali que ele tem, né? Aquela manchinha perto da cauda, né? Vou fazer agora aqui só... Aqui assim atrás. Puxa a cauda aqui, ó. Vai sair daqui de trás, tá? E vai sair aqui assim, aqui em cima já agora. Puxa uma linha pra cá. Outra lá pra cima. Quase encostando na cabeça aqui, tá? A gente leva essa linha pra lá, ó. Aí aqui assim a gente puxa a linha pra baixo. Um pouquinho maior, ó. Essa parte de cá vai quase encostar lá, ó. Quase encostar aqui, tá? Desce um pouquinho pra baixo aqui. Como se fosse um relâmpago, né? E encaixamos aqui, ó. E tá pronto aí. O nosso Pikachu, pessoal. Muito fácil, né? Muito prático de fazer, né? O que eu vou fazer agora aqui, pessoal, só... Dá só uma consertadinha aqui. Arrumar um pouquinho mais... Estar um pouquinho mais redondo aqui, ó. A partezinha do desenho, tá? E é isso aí, pessoal. O nosso Pikachu já está pronto aí. A nossa skin Pikachu, né? Do Fall Guys, beleza? Então assim, pessoal. Agora eu vou trazendo a canetinha aqui, tá? Vou fazer todinho o contorno do desenho, tá bom? Pra isso eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Então não sai daí que eu já volto, beleza? Beleza? Bom, pessoal. Então é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado do desenho de verdade mesmo, tá? Se você gostou, deixa o like aqui embaixo e compartilha este vídeo para que mais pessoas também possam gostar, né? Também não esquece, pessoal, me segue no Instagram aqui embaixo na descrição. Tira a foto do seu desenho. Me marca na foto lá no Instagram que eu posso estar colocando o desenho de vocês lá no stories de desenho dos inscritos, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos também. Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. E não esquece de comentar aqui embaixo o próximo desenho que vocês querem que eu faça de Fall Guys aí, beleza? Fui! Tchau, 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 tchau! E aí